Olá, tudo bem? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês o Top 5 dos tênis indestrutíveis da AliExpress. Serve tanto pra você que trabalha em obra, você que trabalha em construção, ou você que faz qualquer outro trabalho que possa machucar, ou até você mesmo, que vocês podem ver nos vídeos, que eles são muito confortáveis pra você usar no dia a dia, beleza? Lembrando, o link vai estar na descrição do vídeo aí, e qualquer dúvida deixe nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe o like aí, se inscrevendo e ativando o sininho, você vai estar sempre recebendo a notificação dos vídeos, beleza? Fiquem todos com Deus e bom vídeo! Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá.